Item 6, processo 4.8.521.79.2014.39. Reajuste tarifaronual de 2014 da Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, a vigor a partir de 28 de agosto de 2014. Diretor Lator, doutor Andra Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. Energiza Paraíba. A Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende 1,3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1 bilhão de reais. E por meio da resolução homologatória nº 1592, foi homologada a terceira revisão tarifária da Energiza Paraíba. E na ocasião, o reposicionamento tarifário representou uma redução de menos 3,29% das tarifas. A resolução homologatória nº 1592, de 2013, ela também estabeleceu o percentual regulatório de perdas técnicas da concessionária, que foi aprovado pela ANEL em 9,30%, que permanecerá constante ao longo dos reajustes anuais desse ciclo tarifário, e ora se imprime aqui o primeiro reajuste do ciclo, do terceiro ciclo. Além do percentual de perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão, que foi estabelecido em 8,49% para o ano de 2014. Em observância à lei, a Lei nº 9.427, ao que está disposto no parágrafo 1º do artigo 15, a concessionária encaminhou uma proposta de reajuste para a ANEL por meio da carta nº 23, apresentada aqui na agência, dia 29 de julho de 2014, onde pleiteia um reajuste tarifário anual de 20,75%. Posteriormente, em 4 de agosto, o pedido foi completado e alterado por outra missiva, a carta de nº 25. E o novo valor que a concessionária apresenta, de acordo com seus cálculos, é de 21,98%. A complementação decorreu do refinamento da previsão de compra de energia, do resultado da CVA e da sobrecontratação de energia. A Energiza Paraíba, por meio da carta 144, agora já de 14 de agosto, solicitou também à Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado, a regularização do registro do contrato de compra e venda de energia referente ao TE de Juiz de Fora, que teria, não, terá início de suprimento já em 1º de janeiro de 2015. E esse, senhores diretores, foi o principal desafio aqui na condução desse processo tarifário, a questão dos contratos da UTE de Juiz de Fora. Em 19 de agosto de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, emitiu a nota técnica de nº 286, na qual apresentou a consolidação do cálculo do índice de reajuste tarifário de 2014 da Energiza Paraíba. A Procuradoria-Geral Danel conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Nogueira, representante da Energia Paraíba. Bom dia a todos. Na verdade, somente complementando o voto do relator relatório, com relação ao TE de Juiz de Fora, só para explicar melhor esse caso, por gentileza, o próximo slide. A UTE de Juiz de Fora foi uma planta integrante do PPT e foi concebida quando ainda pertencia ao sistema Cataguase Leopoldina. O financiamento de todo esse empreendimento foi baseado nos contratos com as cinco distribuidoras do grupo naquela época. E no caso do Nordeste, para evitar a exposição de submercado, se concebeu um formato diferente para as três distribuidoras do Nordeste, sendo dividido dois contratos. por gentileza, a próxima. Esses dois contratos, o primeiro contrato que iria de 2003 a 2014, ele era lastreado na Termo Bahia. É um contrato idêntico ao que a UTE teria. E a partir de 1º de janeiro de 2015 até 2022, retornaria o contrato das empresas do Nordeste, diretamente comprando a energia da UTE de Juiz de Fora. Simplesmente um mecanismo de proteção à disposição de submercado, que foi concebido. Bom, naquele momento, ou seja, em 2002, foram apresentados, portanto, os dois contratos à época, da Energia da Nova Friburgo e da Energia da Minas Gerais, que foram aprovados até 2022, por essa agência, e os três contratos da Termo Bahia, no caso, com as empresas do Nordeste, as três distribuidoras do Nordeste, que foram aprovados. No entanto, o contrato que foi apresentado lá em 2002, que teria início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2015, por naquele momento ser contrato de parte relacionado, foi emitido um ofício... Próximo slide, por gentileza. Foi emitido um ofício... E com todas as considerações a respeito do contrato, que foram essas considerações... Reapresentado esses contratos, mas que a ANEL optou naquela oportunidade por se pronunciar, não naquele momento, por serem contratos de parte relacionados. No entanto, o que nós gostaríamos de ressaltar aqui, é que os contratos de 2015 a 2022 foram celebrados, nas mesmas condições que se encerrarão ao final deste ano, inclusive montantes e preços. Eles foram tempestivamente apresentados, incorporando todas as condicionantes requeridas para sua aprovação. Então, um balizador é que o contrato da Energiza Minas Gerais, como exemplo, ele foi aprovado até 2022, e, na verdade, esses contratos não mais envolvem operações entre partes relacionadas. Vamos para o próximo... Próximo slide. Bom, aqui nós estamos solicitando a reconsideração desses contratos, tendo em vista que a manutenção deles vai beneficiar principalmente os consumidores, ou seja, vai aliviar a exposição, que já é grande, da Energiza Paraíba, em uma energia que hoje pode ser considerada com preço competitivo. Estava até verificando aqui o preço teto da energia nova de biomassa e de gás natural. O preço teto é acima do preço hoje praticado por esse contrato. Então, solicitaria os senhores a reconsideração, no caso, o reconhecimento do registro desses contratos, e a consideração dele no atual status tarifário da Energiza Paraíba. Muito obrigado. A procuradoria já se manifestou. Passo, então, à leitura da fundamentação deste voto. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas de Energiza Paraíba, a partir de 28 de agosto de 2014, que é a data de seu aniversário, é de 23,10%, dos quais 15,52% corresponde ao cálculo econômico e 7,57% aos componentes financeiros. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Energiza Paraíba, ou seja, os consumidores paraibanos, será de 21,81%. A diferença entre o reajuste médio calculado, de 23,10%, e o efeito médio percebido pelos consumidores, que é 21,81%, deve ser a retirada dos financeiros. E aqui eu também vou buscar ser didático para explicar a questão dos financeiros na tarifa. Vou recorrer ao exemplo do condomínio, da deliberação da SEMAR. Então vamos supor que no exemplo do condomínio, suponha-se que uma taxa, suponha-se que mesmo a taxa anual tenha subido de R$ 500 para R$ 550, ou seja, o condomínio era R$ 500, passou para R$ 550, subiu 10%. Além disso, tenha sido necessária uma taxa extra de R$ 30, para, vamos falar, a reforma dos elevadores. Nesse exemplo, R$ 50 é o IRT econômico, é o cálculo que a NEL faz. E R$ 30, que é a taxa para reformar os elevadores, seria o IRT financeiro. Então o valor que o consumidor paga é o R$ 550 mais o R$ 30, ou seja, o consumidor paga R$ 580. No próximo ano, um novo reajuste vai incidir na tarifa de condomínio. Só que esse valor vai incidir não em R$ 580, vai incidir nos R$ 550, que é a taxa de condomínio. Os R$ 30, que é a taxa extra, ele fica fora desse cálculo. Ou seja, se novamente a tarifa for reajustada em 10%, então a taxa normal, que era de R$ 550, ela vai aumentar R$ 55 e vai passar a ser R$ 605, pois os R$ 30 era apenas a taxa extra. Dessa forma, senhores, como o condomínio pagava R$ 580 e vai passar a pagar R$ 605, então o aumento que o condomínio teve foi de 4,31%. Entretanto, o aumento da taxa de condomínio foi de 10%. Eu acho que esse exemplo, ele deixa bem claro como é que opera os financeiros na tarifa e permite uma melhor compreensão de quando a gente fala o reajuste médio calculado e o efeito para o consumidor. Então, os fatores considerados no reajuste da Energiza Paraíba, nós temos um IRT econômico de 15,52%, dos quais R$ 14,82 diz respeito à variação da parcela A, que são taxas não gerenciáveis pela distribuidora, e apenas 0,70% da atualização da parcela B. E de acordo com a tabela 2, a gente observa que os encargos setoriais contribuíram com 0,80%, e aqui eu chamo a atenção à CDE, todos que acompanharam a discussão que tivemos aqui nesse colegiado, no início do ano, no estabelecimento da CDE, a importância que os diretores, na época, tanto o Romeu e os outros presentes aqui no colegiado, o Tiago, o Reiv e o Jurosa ainda não estavam no colegiado, talvez o Jurosa estava quando discutimos isso, a preocupação, o zelo, em não apontar um percentual de aumento na tarifa, porque a CDE repercute de forma diferenciada em cada distribuidora. Nós vimos aqui uma série de distribuidores em que a CDE repercutia 0,60%, 0,58%. E no caso da Energiza Paraíba repercutiu 0,17% na tarifa. Nós temos o custo com a tarifa Filt Transporte de 1,06%, e a exemplo da SEMAR, porém com a intensidade menor, a compra de energia é o principal impactante. No caso da Energiza Paraíba, 12,96%. Isso conduz a uma parcela A de 14,82%. A parcela B, que já já vamos discretizar o cálculo dela, foi de 0,70%. E aí temos a tal taxa extra de reforma do elevador do exemplo do condomínio. Então, está entrando uma taxa extra agora de 7,57%, e está saindo 1,28%. Então, esse 1,28% estaria, por exemplo, o que eu fiz aqui, seria os R$ 30,00 que está saindo. E está entrando uma taxa, no caso de 7,57%, ou seja, maior que os R$ 30,00 para o próximo período. Então, agora, além do elevador, vamos reformar o piso do condomínio naquele exemplo. Então, no que diz respeito à parcela A, já falei, os encargos variados eram 0,80%, e destaca-se, sobretudo, a variação do encargo de serviço de sistema, que correspondeu a um aumento tarifário de 0,38%. E o mix de compra de energia sofreu uma variação de 29,71% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento tarifário de 12,96%, principalmente devido ao aumento do montante de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR de energia nova, certamente vinculado à parcela de energia térmica, cuja tarifa média é superior à tarifa do mix da distribuidora. E, além disso, a compra de energia proveniente do 12º e do 13º leilão de energia existente, que acarretou um aumento expressivo na tarifa média dos CCARs. E a gente observa o mix de energia da Energiza, um mix também, que eu diria, está em um patamar mediano para baixo, era de R$ 100,53, e após o aumento está passando para R$ 129,94. No que diz respeito à parcela B, que tem a gestão da concessionária, o seu incremento corresponde a 0,70%, e a parcela B considerou a variação acumulada do IGPM entre junho de 2013 e julho de 2014, de 5,32%, subtaída no fator X de 3,380%. E, da mesma forma como discretizei no processo da SEMAR, o fator X é composto pelo componente PD e pelo componente T, que é estabelecido na revisão tarifária. Então, o PD foi 1,8%, o componente T foi 2%. E agora vamos estabelecer o componente Q. E o componente Q, no caso da Energiza Paraíba, é zero. Porque a qualidade do serviço prestado, ela se manteve em relação ao ano anterior. Ela nem degradou, também nem melhorou. Então, dessa maneira, no estímulo regulatório, em busca da eficiência, ele é neutro. De tal sorte que, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 5,32%, subtraída no fator X de 3,80%, resultando no fator de atualização de 1,52%. Chama a atenção para o gráfico 2, que é a composição da receita com tributos. A parcela da distribuidora é de 29,8%, a da energia é de 36,7%, a da transmissão de 3,1%, dos encargos setoriais de 4,2% e dos impostos de 26,2%, e aí, já incluindo o federal e o estadual. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, destaca-se a CVA, componente energia, em relação ao qual foi considerado o componente financeiro de R$ 74,363,000, já atualizado, o repasse da exposição do mercado de curto prazo, que se refere aos valores apurados a título de exposição em 2013, foi obtido com base em dados fornecidos pela CCE e representou, juntamente com o ajuste financeiro das operações de mercado de curto prazo, repasse de R$ 21,612,000, não houve previsão de sobrecontratação considerada no processo anterior, portanto, os únicos valores a serem abatidos foram os valores repassados pela CDE, a concessionária ao longo de 13, que totalizaram R$ 19,841,000, a título de exposição involuntária, nos termos do inciso 1 do artigo 4A do decreto 7891. Assim, o componente financeiro final da exposição do mercado de curto prazo é de R$ 1,771,214,92. A tabela 4 apresenta os valores com os componentes financeiros, a SR destacou na nota técnica 286, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores energizam para a ida de 21,81%, e fazendo uma análise também, eu sempre, nas sessões aqui do colegiado, eu tenho buscado frisar isso, que é importante se fazer a análise, não pontual, mas num contexto bem discretizado. Então, fazendo a análise da evolução tarifária, abriu uma janela aqui de agosto de 2007 a agosto de 2014, a gente observa que pontualmente está tendo um reajuste com efeito a ser percebido pelo consumidor de 21,81%. Entretanto, a tarifa que o consumidor paraibano vai pagar, o consumidor residencial, passa a ser de R$ 367,87 por megawatt hora. Em agosto de 2008, esse mesmo consumidor paraibano pagava R$ 394,59. Ou seja, a tarifa que ora se estabelece, ela é inferior à tarifa que era paga em agosto de 2008. E se a gente fizer uma análise de, mudando a janela agora, de agosto de 2007 a agosto de 2014, a gente observa que o IGPM variou 58,84%, o IPCA variou 48,32%, e a tarifa de energia residencial do consumidor paraibano variou 4,8%. Então, uma variação em sete anos, bem abaixo dos indicadores inflacionários. Por isso, senhores diretores, eu friso mais uma vez que a informação completa, ela se obtém fazendo uma análise global da questão, e não pontual, que chega-se a resultados distorcidos. O pleito da concessionária foi de 27,32%, que está sendo praticado pela NEO é 21,81%, e as principais diferenças, elas residem no maior valor das despesas com compra de energia, quando a concessionária fez sua projeção de cálculo, em especial na previsão de preço dos contratos por disponibilidade, ou seja, que leva em conta o PLD. Observou-se também diferente estimativa no preço do custo mix de compra de energia, já visto que a distribuidora projetou em R$ 125,90, e a SERE em R$ 129,94. Aqui foi o inverso, ela fez uma projeção mais tímida do que a real. Mas, de novo, são projeções, que esses valores não são da opção da distribuidora, e muito menos da opção da ANEL. Tem um contrato, esse contrato está em vigor, e o que se pratica aqui no momento do reajuste tarifário, é o comando do contrato. Então, não tem discussão se é R$ 125,00 ou se é R$ 129,00. É o que está no contrato, e o que está no contrato é R$ 129,94. Destaca-se que a distribuidora pleiteou cobertura tarifária para o contrato bilateral relativo ao TRJ de fora. Aqui, senhores, vou adentrar na questão, que foi o maior desafio nesse reajuste, foi tratar os contratos da UTRJ de fora, conforme o representante da empresa bem explicou a questão da tribuna. Então, a empresa pleiteou cobertura para esse contrato. Esse contrato estava no mix da Energiza, fazendo frente ao seu consumo. Era um montante de 50,11 megawatts médios. E esse contrato estava programado, está programado para iniciar, ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 2015. Nos termos do artigo 2º do decreto 5163, de 30 de julho de 2004, e do submódulo 3.2 do PRORET, os contratos de compra e venda de energia, eles devem estar registrados na Câmara de Comercialização de Energia, e conforme o caso, aprovado, ou homologado, ou registrado na ANEL. E por considerar que o contrato ainda não foi nem aprovado, nem homologado, nem registrado na ANEL, e diante disso ele não podia estar registrado na CCE, a Superintendência de Regulação Econômica não atribuiu cobertura tarifária econômica para o contrato neste processo tarifário. Srs. Diretores, a Relatoria entende correta o procedimento da área técnica, pois existem, inclusive, dúvidas jurídicas quanto à possibilidade de, neste momento, se aprovar o contrato. Com efeito, o artigo 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, determina que as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, do Sistema Interligado Nacional, garantam o atendimento à totalidade de seu mercado mediante contratação regulada. Ou seja, tem uma lei de 2004 que diz que, para a concessionária adquirir energia, tem que ser mediante contratação regulada, e essa contratação regulada são as licitações, que hoje vivenciamos aqui dois momentos, uma aprovação do edital de minha relatoria, e outra da relatoria do diretor Reiv, e a submissão de um edital à audiência pública. Então, são esses os, digamos assim, um ambiente de contratação. E nós estamos com um contrato aqui, anterior a essa data, que não foi registrado, nem homologado, nem aprovado pela ANEL. Entretanto, é uma situação excepcional que, eu diria, que merece melhor aprofundamento na análise. No momento, eu não tenho conforto para sugerir ao colegiado que acate esse contrato no mix da distribuidora, mas, ao mesmo tempo, também não tenham elementos contundentes para afastar de vez esse contrato. Acho que a gente tem que explorar melhor essa questão jurídica desse contrato. Observa-se, senhores diretores, que o contrato bilateral, com quanto submetido à anuência prévia da ANEL, em 2003, não foi objeto de aprovação da agência, nos termos do ofício 1852, de 2003, emitido pela SFF, no qual se destaca o seguinte trecho. Esse contrato foi submetido para a ANEL, em 2003, entretanto, considerando que ele só surtiria efeito em 2015, ou seja, 12 anos lá na frente, a agência, a meu ver, de maneira prudente, observou que o preço praticado faz referência a período não alcançado pelas datas de suprimento, ou seja, estávamos lá em 2003, e considerando que a energia elétrica contratada só será entregue à compradora a partir de janeiro de 2015, a ANEL não considerou oportuno, naquele momento, em 2003, apresentar manifestação sobre o contrato de parte relacionada, mas entendo que o contrato foi aqui apresentado em 2003, entretanto, surgiu um fato novo, que em 2004, é promulgada uma lei que só permite a aquisição de energia por meio de leilão. Então, nós temos que melhor explorar essa situação para trazer conforto, se for o caso, para acatar esse contrato. Logo, senhores diretores, dessa maneira, a prudência recomenda que somente após detida a reflexão jurídica quanto ao tema e a eventual conclusão pela possibilidade de aprovação ou registro do contrato, seja então cogitada a perspectiva de cobertura tarifária. Sobre a subvenção da CDE, a parcela que cabe à Energisa para fazer frente aos programas de política pública, que agora não é rateado pelos consumidores da área de concessão, ou seja, deixa de ser pago pelos consumidores paraibanos e passa a ser pago por todos os consumidores do Brasil, cada um com o seu narco de contribuição para a política pública emanada do Congresso Nacional. E logo, nesse sentido, o valor a ser pago, aqui tem uma correção no voto que está projetado, é de R$ 4.250.727,32, que é o que deve ser pago pela Eletrobras, a Energisa Paraíba. E com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0021.79.2014.39, voto pela emissão de resolução homologatória com uma aminota anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário da Energisa Paraíba em 23,10%, a vigorar a partir de 28 de agosto, que conduz no efeito médio ao consumidor de 21,81%, fixar a tarifa fila, a tarifa energia, estabelecer o valor das receitas anual referente às DITs, aprovar os valores de previsão anual de encargos do sistema em energia de reserva e homologar o montante, então, de já ajustado de R$ 4.250.727,32, que deve ser pago com recurso da CDS, deve ser repassado pela Eletrobras, a Energisa Paraíba, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Então, entendi aqui, eu acho que essa prudência faz sentido, a questão do contrato lá da Tema Juiz de Fora, que então está se... aqui sendo considerado, é que esse contrato não foi considerado, portanto, essa energia que teria cobertura por esse contrato deve estar sendo valorada pelo mix dos contratos, é isso? Exatamente, essa energia está sendo valorizada a P-Mix. e que, vamos dizer assim, o assunto não é que ele não está sendo decidido, ele está sendo, então, retirado, vamos dizer assim, do processo tarifário para uma análise complementar com vista a ter uma posição mais definitiva depois dessa análise jurídica e técnica, enfim, dessa análise que é um caso realmente bem atípico, eu acho que está correto. Então, certamente, esse P-Mix, que é um valor baixo, relativamente baixo, ele é menor do que o contrato. Romil, em ordem de grandeza, o contrato está praticamente R$ 200,00, R$ 190,00 e pouco, e o P-Mix está em R$ 120,00 e pouco, mais ou menos R$ 130,00, é um pouco mais baixo. Um pouco mais baixo. Agora, ficou faltando aqui um comando na decisão para que se dê tratativa desse contrato e eu vou inserir. Talvez, imagino eu, não sei como você está pensando, apenas dizer que esse assunto não está sendo objeto de deliberação e que, na sequência, eu acho que o mesmo relator, segue analisando o assunto, é isso? Pode ser, eu estava com a intenção de destacar esse assunto e encaminhar para análise na área técnica. E aí, uma vez concluída, poderia sortear o relator, pode ser o mesmo. Eu acho que o mesmo. O que a secretaria entende mais prudente? É. Eu acho que defini, talvez... Não tem problema, então já fica definido que é o mesmo relator. É, eu acho que é o assunto, o meu está dentro desse processo. Aí nós vamos, então, avançar nas análises de tal sorte que no próximo, no segundo reajuste tarifário, ano que vem, esse assunto já esteja sacramentado de maneira a surtir efeitos. André, só para jogar um pouquinho de pimenta no caldo, tem um artigo 13 do decreto 563, que trata da contratação regulada. Está no capítulo, exatamente, da comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. E ele estabelece que, no cumprimento das obrigações, que tratam lá o artigo 2º da lei 10.848, será contabilizada a energia elétrica, inciso logo primeiro, contratada até 16 de março de 2004. Então, tem uma dúvida aqui sobre o seguinte, esse contrato, ele é um ato perfeito, ele foi feito lá, antes da lei, e ele foi feito com parte relacionada. Então, eu acho que ele tem que ser analisado com base nisso. É um contrato de parte relacionada, em que, como ele tinha um efeito só no futuro, a análise foi postergada. Mas, eu acho que, pelo menos do ponto de vista legal, não há uma vedação. na minha opinião, a análise depois da relatoria, é mais uma questão de conveniência e oportunidade. Tem que ver se vale a pena. Mas, esse contrato, ele teria previsão, sim, na forma de contratação regulada. É, esse, antecipando, então, um pouco da discussão, como o contrato, hoje não é mais, mas, na época, era parte relacionada, não bastava ele ser só firmado, ele tinha que ser firmado e aprovado pelo ANEL, para ter eficácia. Então, um contrato firmado, que não estava aprovado pelo ANEL, ele não tem eficácia. Mesmo firmado, não tem eficácia na tarifa, na relação bilateral, ele surte todos os efeitos. Mas, para a cobertura tarifária, não tem. Aí, essa é a dúvida. Como ele não foi analisado em 2003, então, para todos os efeitos, não tem eficácia, do ponto de vista tarifário. Aí, em 2004, vem uma lei e diz que os contratos só podem ser feitos por leilão. E, agora, eu estou com um contrato firmado, que não tinha eficácia, e que está sendo introduzido agora no mix da empresa, depois de 2004, não seguindo o rito do leilão. Então, são esses pontos que, são dúvidas que existem, que merecem ser melhor exploradas. Daí, a gente não tem o conforto de agora dar uma convicção. Nem que sim, nem que não. Acho que, conforme você bem empoderou, tem outros dispositivos na lei que sugerem interpretação, e a gente vai explorar isso nesse período, até, digamos assim, o nosso deadline, o reajuste tarifário do ano que vem. É, eu só, destaque aqui, nesse caso, certamente, o relator, pelo que sei, não foi abordado, não foi provocado em tempo, porque, de fato, é um assunto que não é longe de ser corriqueiro, é uma coisa muito particular. Eu acho que, tanto a gente, e como a área, deveria ter provocado esse assunto, porque é inconveniente deixar a pendência para o próximo reajuste, certamente, o ideal, até porque é um assunto que já se conhece dele desde 12 anos atrás. Então, não parece ser razoável a gente ter que conviver, porque é ruim isso, a questão de ficar pendente. Então, eu acho que a própria empresa, talvez não tenha se percebido disso, e a área, talvez, devesse aqui ter sido mais atenta e fazer a discussão com a devida antecedência para a gente ter o conforto, o relator, ter o conforto de trazer a posição já analisada para deliberar, porque, como ele disse, mesmo que a gente analise na sequência, aqui tem uma diferença importante pelo que ele comentou entre o valor do contrato, caso ele venha a ser reconhecido, e o mix, que é o que está sendo atribuído a esse contrato. tem uma diferença importante. Então, mesmo que a gente consiga analisar rapidamente isso, ele só vai repercutir no processo, no próximo reajuste. Aí fica uma pendência de todo inconveniente. Eu acho que esse registro é importante, porque, quando é uma situação como essa, que foge da normalidade, é por isso que o relator é sorteado com uma boa antecedência. Isso tem que ser trazido, tratado, para ser encaminhado da melhor maneira possível no processo. mas é mais um registro para ficarmos atentos em casos que envolvam esse tipo de análise diferenciada, vamos dizer assim. É, Romil, oportuno o seu registro e, diante do seu comentário, esse assunto chegou ao meu conhecimento na sexta-feira, às 11 da manhã. De tal sorte que eu tive só segunda-feira, dentro de toda a pauta, para tratar de um tema dessa complexidade. Eu acho muito oportuno na sua fala, se isso tivesse sido de conhecimento com um mês de antecedência, e era passível de ser, porque a dúvida já existia, a gente hoje podia estar com esse assunto dirimido. Agora, sem prejuízo, vamos dirimir o assunto até o próximo processo tarifário. Agora, em que pese tem uma diferença até significativa do ponto de vista de valores, porque o contrato está sendo pago algo um pouco mais, próximo de R$ 200, e a cobertura tarifária está em algo próximo a R$ 130, então temos a diferença de R$ 70. Agora, o volume é muito pequeno. O montante de contrato da Energisa é R$ 4.442.000 MWh, e esse contrato é só R$ 50, R$ 50,22 MWh. Então, é minúsculo, não causa nenhum problema financeiro para a empresa. Não será por esse contrato que a empresa vai ter problema financeiro. O problema é que ela poderá alegar que essa é mais uma camada no desafio que já não é pequeno. Mas, enfim, não tem como reparar essa questão agora. Bem, as demais considerações o Dr. André já fez e se aplica a mesma lógica, o impacto aqui em grande medida é o custo da energia, quase que a totalidade. O mix da empresa é exemplo das outras que deliberamos hoje também é baixo. Chama atenção a variação naquele mesmo horizonte, que nesse caso da Energisa Paraíba é a menor entre as que nós deliberamos, uma variação apenas de 4% no horizonte de sete anos do aumento nominal da tarifa. Então, realmente, é muito relevante frisar essa questão. E em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a Doutor decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Paraíba, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,81%, sendo 22,75% para os conectados em alta tensão e 21,43% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de tarifa de energia aplicados aos consumidores e usuários da Energisa Paraíba. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como demais instalação de transmissão de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva. Homologar o valor de R$ 4.250.727,00, como valor mensal de recursos da CDA a ser repassado pela Eletrobras e Energisa Paraíba, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também decidir que esse assunto com relação ao contrato aqui mencionado da Termo Juiz de Fora será destacado para uma complementação de análise pelo próprio relator do processo. Próximo item.